Eu quero que você me diga Quem não nasceu pra ser feliz Eu quero que você me fale Quem não é dono do próprio nariz E se alguém te perguntar Diz que já é hora de ir embora Nós dois ao voo do sol Quero ver quem é que manda aqui agora As luzes acesas Mostrando qual a direção Um rosto no escuro Um toque no meu coração Teu beijo, meu jeito Eu te abraço e digo sim Meu mundo, seu mundo Um só destino até o fim Eu quero que você me diga Quem não nasceu pra ser feliz Eu quero que você me fale Quem não é dono do próprio nariz Quando o dia acabar Mostre aquele seu mundo escondido Até o dia clarear Fazendo tudo que é impossível As luzes acesas Mostrando qual a direção Um rosto no escuro Um toque no meu coração Teu beijo, meu jeito Eu te abraço e digo sim Meu mundo, seu mundo Um só destino até o fim As luzes acesas Mostrando qual a direção Um rosto no escuro Um toque no meu coração Teu beijo, meu jeito Eu te abraço e digo sim Meu mundo, seu mundo Um só destino até o fim As luzes acesas Mostrando qual a direção Um rosto no escuro Um toque no meu coração São teu beijo, meu jeito Eu te abraço e digo sim Meu mundo, seu mundo Um só destino até o fim Um só destino até o fim Um só destino até o fim Até o fim Até o fim Um só destino até o fim Um só destino até o fim Um só destino até o fim O que é isso?